Oh meu parceiro, existem dias de pinga e existem dias de glória Atrás de um litro vazio tem sempre uma grande saudade Que não dorme, que não passa Atrás de uma boca sorrindo tem sempre um pobre sujeito Que sofre, mas também tem vergonha na cara É tenso sofrer por alguém e não vale nada Tem dias que eu dou manzão, um a zero pra solidão Mas é aquela história, dias de pinga, dias de glória Tem dias que eu dou manzão, um a zero pra solidão Mas é aquela história, dias de pinga, dias de glória Te esqueço qualquer hora É tenso sofrer por alguém que não vale nada Tem dias que eu dou manzão, um a zero pra solidão Mas é aquela história, dias de pinga, dias de glória Tem dias que eu dou manzão, um a zero pra solidão Mas é aquela história, dias de pinga, dias de glória Te esqueço qualquer hora Atrás de um litro vazio tem sempre uma grande saudade Que não dorme, que não faça